Fala, Misquitinha. E aí, como é que está, Misquitinha? Manda um abraço para o Leo aí. Olha aí, Leo. Olha quem apareceu aqui, Leo. Olha. Misquitinha, onde é que tu está, Misquitinha? Em São Paulo, era? Batrou-se o suco. Por isso que nunca mais tinha te visto. Quanto é? É. Muito bem. E aí, Misquitinha? Mas está tudo em paz? Graças a Deus que estava. Bota aí quanto? Diga aí, de gasolina? Dez. Dez quanto? É econômico esse carro. Oh, Misquitinha, e a família está onde? Em Campina aí? Rapaz, já que tu falasse Misquitinha, Misquitinha está por aqui andando. Aqui em Tapetim? Sim. Nunca mais ouvi. Ele está em Campina, Catuava em Campina e é de São Paulo. É mesmo, Misquita está aí, é? Se eu ver ele está do mesmo jeito, não? É mesmo, mas é um pouquinho. Mas mudou muita afeição, não? Mudou porque está mais magro, mais feio que eu. Nunca mais ouvi Misquita, bicho. Se eu ver ele falar com ele. Ele está andando por aí, nunca. Vai para cima, para baixo. É, mas está morando aqui. Está morando aqui. Está por detrás da cadeia. É mesmo, bicho. Rapaz, esse aí é o Miquica. É o Miquica. Miquica, é. Funcionário de Leo, aí da Alcina. Botou mais, ó. Vou bagunçar com ele agora, ó. Trabalhar assim. Nós vamos para lá também agora. Quantos anos trabalhas com o Leo? Diz aí. Dois anos, isso. Dois anos? Dois anos. Por aí é assim. O que é que tu acha do Leo? Creve demais. O Leo faz raiva demais. É, né? Pois é, o Misquitinha, ó. Vai para dar desconto de gasolina aí, para não ficar no prédio, né? É o primeiro caminho, hein? É. Está aí no sítio ainda? Não, só na casa de mãe. Na casa de mãe. Tua mãe está aí, é? Está. Tua mãe está tudo aí. Ah, rapaz. Depois eu vejo aí, minha. Vou fazer uma filmagem aí com o Misquitinha depois. Olha aí a grana aí, ó. Valeu, obrigado. Enchendo e derramando. Dinheiro sobrando. Valeu, Miquica. Um abraço aí, Miquica. Um abraço aí, Miquica. Um abraço aí para a galera. Manda um abraço para o Leo aí. Um abraço para o Leo aí. E a galera de fora, hein? Aí. E a risada? Como é a risada? E aí E aí